Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu Do céu, fonte de vida Emmanuel Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Até transportar Eu nunca vou me saciar Enche-me, 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 Senhor Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida Eterna Eterna Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Enche-me, até transportar Derrama Sua glória 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 Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus 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 Enche-me Enche-me Até transbondar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Enche-me, Deus Até transbondar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Até transbondar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Até transbondar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Derrama a sua glória